o pessoal já tô aqui já chamando vocês que o vídeo que tá chegando logo aí logo logo após a vinheta mais um vídeo legal para vocês aí tá curte aí tá dá um joinha para gente se inscreve no canal ativo Sininho tá deixa recado compartilha com os amigos vocês dança solta a vinheta após a vinheta começa o vídeo mas antes da vinheta o robô quer dar um alô para vocês aí né robô aí é isso aí pessoal ó valeu tchau tchau pessoal é mais conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia solta a vinheta bom pessoal estamos aqui na oficina para arrumar aqui um monitor monitor da marca LG modelo dele é um monitor flatron w1942 p e barra pf o caso é um monitor flatron modelo é da áureo 1942 p e barra p f monitores depois eles não ligam às vezes ele acende aquela luz você liga aqui ó na ilha pisca e depois não agora não liga nada você pode apertar aqui que não liga nada esse monitor dá muito defeito de após um tempo de uso ele dá um defeito na placa fonte e esse é um monitor não é de LED são monitor de LCD então ele trabalha com circuito inverte acoplado a placa fonte ele dá muito aquecimento e acaba provocando também os estufamentos de alguns capacitores dos secundários e do inverte então é só abrir já logo você vai perceber que os capacitores você trocou e tá resolvido mas vamos no foco vamos ver fazer fazer serviço para ver como é que vai ser fica no vídeo aí meus amigos já vai dando aquele joinha aquele like amigável deixa recado faça as perguntas eu estarei sempre no final de semana eu procuro responder é compartilha se inscreve no canal tá bom pessoal me ajuda aí tá bom vamos lá conserta sereno simplificando a eletrônica e toda a tecnologia hoje monitor LG que não liga nada ok fica no vídeo aí então pessoal esse monitor aqui ó modelo dele ó é um LG Platron W1942 PE barra PF tá esse monitor como eu disse ele não não liga nada e quando ele liga ele acende só um pouquinho a luz aqui e você aperta ele desarme e não liga mais e quando você aperta a chavinha o power aqui ó liga e desliga e já tem que acender aqui e começar e abrir a imagem aqui tá é então etiquetinha aqui de positivo aqui mas foi colocado etiquetinha mas na verdade ele é um LG tá tanto que se você olhar aqui você vai ver o Platron ó Platron W1942 PE né e olhando atrás dele aqui você pode ver que ele é LG tá tá escrito positivo mais LG deve ser alguma franquia da positivo que a LG tá junto né ó aqui ó é um monitor da LG então a gente vai arrumar esse monitor fica aí fica aí no vídeo é para abrir esse monitor aqui pessoal a gente vai precisar tirar esse cabo aqui a gente vai precisar nada menos do que simplesmente um ferro de solda tá é é o estanho um sugador de solda uma chave philips comum e um desgrampeador de papel se compra em papelaria para desgrampear arranca aquele desgrampe de papel né excelente para abrir monitor e é claro os capacitores que a gente vai ter que trocar aqui esse defeito pessoal é típico de placa fonte é típico da placa fonte do secundário e da parte inverte da placa essa placa esse monitor aqui ele não é de LED ele é um monitor de LCD e ele trabalha com um sistema de inverte que alimenta a tela a luz da tela e esse inverte ele provoca um aquecimento sempre estraga os capacitores do inverte e os capacitores do primário do secundário da fonte tá do secundário tá bom vamos lá para abrir ele não tem segredo é só pegar aqui ó desgrampeador achar uma fissura aqui ó já vai abrindo aqui ó ó não pode ver se está dando para ver no vídeo vou aproximar aqui para ficar melhor para a gente ver peraí 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 vamos lá aqui ó já vou tirando aqui ó desgrampeador muito cuidado para não pegar não colocar essa espátula aqui na tela tá só na parte da carenagem que você vai usar aqui ó ó ó ó pode vir aqui agora virou aqui também vai ser a mesma coisa desse lado aqui ó 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 A fissura já tá aparecendo aí, ó. E agora é só você deitar ele pra lá, ó. Nessa tampa, você só vai puxar pra cima aqui, ó. Beleza? Puxar pra cima e já solta aqui. A capa tirada pra lá. A gente precisamos também... Deixa eu virar um pouquinho mais aqui pra vocês ficarem mais à conta. Puxar essa peça aqui, tira. Solta aqui atrás, aqui, ó. O encaixe. Aqui vocês vão pegar esse cabo aqui, ó. E vão apertar num cantinho aqui, no outro, pra vocês soltarem, tá? Vou aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. Aí, só gostei. Aí. Pega aqui, ó. Aperta aqui, aqui, ó. Puxa. Solta. Aí, ó. Já tem... Tem agora... Já chegaram aqui aonde a gente precisa chegar, que é na tela. Tiremos a tela. Agora você já virou aqui. Agora a gente vai agora tirar a placa-fonte. Já vi aqui, ó. As capacidades estão tudo estufadas, ó. Vamos soltar. Pra gente já trabalhar aqui, pessoal. Vou deixar esse tirador pra cá. É normal, esse modelo de TV, como eu falei, ele trabalha no sistema de monitor, quer dizer, desculpa, TV. Esse modelo de monitor, ele costuma trabalhar numa temperatura muito no sistema inverte, aqui, ó. Esse sistema inverte, dá... escurece a tela um pouquinho, tá? A placa, né? Escurece a placa, na verdade. E é devido a... A provoca, geralmente, os capacitores estufam. E após um tempo de uso, né? Isso aqui, após anos de uso, ele acaba o capacitor estourando ou estufando, tá? Olha aqui, ó. Vocês podem ver que ela fica um pouquinho escura, ó. Tá? Vou aproximar aqui e vou explicar melhor sobre isso aqui. Então, aqui nós temos, né, pessoal? Daqui pra cá, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, ó, pra cá, ó, tá? Nesse risquinho que vocês estão vendo aqui, ó, pra cá é a parte primária da fonte. Tá? Esse defeito não é na parte primária, ele é no secundário. Tá? Aí o secundário nós temos aqui, os capacitores aqui desses secundários, e temos um capacitor lá, acoplado aqui, ó, o sistema do inverte aqui. Tá? Então, é... Pode pegar esse aqui, ó, já estão meio estufados, não estão vazando por baixo, ó. Não está estufado de cima, mas está vazando por baixo. Vai trocar esses quatro capacitores aqui e vai resolver, tá bom? Beleza? Olha aqui, tá vendo? Virando do outro lado, ó, você pode ver que eles estão no secundário, ó, do cabo que vai pra placa principal e que manda também comando aqui pra sentir o sistema de barramento de LED, de barramento não, de luz de blackman, né, que no caso é a lâmpada, né, da luz de LED. De LED não, de LCD, né? Então, isso aqui, esse monitor aqui, aqui dentro não tem LED, sim uma lâmpada, tipo essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Tá? Essa luz de blackman que vai ligar através desse inverte aqui, tá? Que é aquilo que você está vendo aqui. Então, isso aqui já não precisa explicar mais, é os capacitores mesmo, a gente já vai trocar e vocês vão verem aí, tá? Fica no vídeo aí. Vamos soltar aqui e tirar aqui essa placa pra gente trabalhar nesta placa. Então, vamos tirar o monitor pra lá e vamos trabalhar nesta placa aqui, pessoal. Vou procurar aqui os capacitores aqui, tá? Aqui vai ser quatro capacitores, tá? Vai ser o... Aqui nós temos aqui, ó, o C205, nós temos aqui o... O C206, o C204 e o C301. Todos esses capacitores, eles são de mil microfarás por 16 volts, tá? Aí, esses dois aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, o... Que é esses dois aqui, ó, do meio que é bem pertinho aqui, que é o C204 e o C206, eles são de mil por 16. E esses dois aqui, ó, o C205 e o C301, eles são de mil microfarás por 25 volts, tá? Então, você pode trocar todos os quatro por... Todos os quatro por igual. Você pode... Esses dois de 16, que você pode colocar também de 25 volts. Então, você vai colocar quatro de mil microfarás por 25 volts, tá? A espessura é a mesma e ele vai trabalhar até melhorando o setor de 16 aqui. Que é o farás que está sendo fiel. O farás, você só vai mudar mesmo aqui a vontade, mas o farás está exato, tá? Então, a vontade vai ser maior aqui pra esses dois aqui, que é de 16. Ele só vai aglomerar mais energia, mas vai liberar só o que a corrente precisa, que é o farás, de mil farás. E esses daqui, ó, esses dois aqui são de mil por 25, vai continuar mil por 25. Só esses dois aqui. Troca os quatro por igual, tá? Tudo troca os quatro. Os dois de mil por 25 e dois de mil por 16, vão trocar os quatro por mil por 25, tá bom? Vou procurar ali agora pra gente trocar. Fica no vídeo aí. Esse capacitor, pessoal, vocês acham ele em sucata, tá? Se pegar em sucata, ele não estiver estufado, estiver bom assim, tiver uma aparência boa, vocês podem trocar e pegar ele, pode usar. Se não, vocês também compram ele, não é caro, tá? E mesmo esse que eu vou fazer aqui mesmo, eu vou pegar de capacitor de sucata, capacitor bom. Tá? Mas se vocês quiserem colocar novo, maravilha. Quem tem, quem mora num lugar que consegue o capacitor novo, faz. Maravilha. Mas quem não tá, quem tá meio longe, eu, na minha situação aqui, eu gosto de usar, porque eu não gosto de jogar nada no meio ambiente. Eu só jogo, pra mim, jogar uma coisa no meio ambiente é só casca de laranja mesmo e casca de batata. E olha lá se eu não fazer um adubo na minha horta. Mas cada um é cada um, né? Eu gosto de preservar o meio ambiente. Então, se é uma peça que dá pra aproveitar, tá? Eu aproveito, tá bom? Então, tá aqui. É claro que eu pego esses capacitores e pego um capacímetro e faço a edição de todos. Mas a gente já pega uma experiência só pelo peso, assim, ó, dele. E conforme ele tá desenhado, ó, que você vê que ele tá bem bonitinho, assim, por cima, assim, ó. A gente sabe que o capacitor tá bom, tá bom? Então, raramente acontece. Tá bonito, assim, com problema, mas é mais raro. Então, tá aqui os quatro capacitores. E agora eu vou tirar esses quatro capacitores aí. Fica no vídeo aí. Vou deixar com os capacitorzinhos aqui e vamos tirar esses quatro aqui. Fica no vídeo aí. Então, vamos colocar um pouquinho pra cá e vamos começar a soltar. Essa parte escura aqui, pessoal, isso aqui é o seguinte. A solda fica meia fria e começa a oxidar aqui. Isso fica meio os polos aqui, ó. Tá? A solta aqui, a gente vai pegar só retocar a solda aqui, após trocar os capacitores, é claro. Então, esse escuro aqui não quer dizer que a placa tá complementida, não, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver que ele esquentou só a parte da placa mesmo e não no componente. Os componentes estão de boa. Esse componente que soltou aqui as aspiras aqui, ó. Aí ele deu um aquecimento, ele dá aquecimento. Isso aqui é só renovar a solda dele e trocar os capacitores que estão estufados ou vazando, tá bom? Eu gosto de retocar um pouquinho na solda dos capacitores que eu vou trocar, tá? Então, é normal. Depois eu começo a soltar eles. Aí eu vou começar já a soltar. Vamos ver o vídeo aí. Vou aproximar um pouquinho. Pra vocês verem eu fazendo o trabalho aqui. Agora o que restou, você só segura embaixo aqui, pega por aqui e vai e puxa certinho, ó. Já saiu os capacitores. Vou colocar pra lá e vamos tirando eles. Aí eu já fiz aqui. Isso aqui são os por 16. São dois por 16, estão pertinho um do outro. De mil por 16. Vou colocar tudo mil por 25, todos os quatro. Aqui é mil por 25. E vou tirar o último aqui agora, que é esse daqui da beirada aqui, mil por 25. Sempre fica um pouquinho de solda, aí o sugador não puxa tudo. Como é que o capacitor aqui estragado, eu já tiro com a própria mão. Vou colocar aqui os quatro capacitores. Vou colocar esses quatro aqui agora. Agora eu só dou mais uma limpadinha. Então tá aqui os capacitores que foram tirados. Vou mostrar pra vocês. Eu tirei o capacitor da beirada aqui, que é o C205, de mil por 25. Tirei o C206, de mil por 16. Tirei o C204, de mil por 16. E tirei o último aqui, o C301, de mil por 25. Que tá ali. Então eu vou trocar esses quatro aqui. Dois de mil por 25 e dois de mil por 16. Por quatro de mil por 25. Tá? De mil microfaraz por 25 volts. Prontinho. Fica no vídeo aí, meus amigos. Agora vamos pegar aqui os rapazes aqui. Vamos começar a colocar eles. Colocar eles. Uma coisa também que eu vou explicar pra vocês. Quando vocês forem trocar, eu vou trazer de papel pra câmera. Vocês vão colocar isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo esse chanflado aqui? Esse chanflado significa o negativo. E esse que não tem nada é o positivo. No capacitor eletroelítico, vocês tem esse lado chanflado aqui, tá vendo? Essa tarja branca. Não importa a cor do capa. Essa aqui é a tarja branca. Um outro já é de outra tarja. Mas essa tarja significa negativo. Vocês vão colocar, ser fiel. A tarja branca no capacitor eletroelítico. Na tarja da placa. A parte que sobrou fora da tarja é o positivo. Vai ficar aqui, ó. No lado positivo, tá? E aqui sucessivamente, ó. Tá vendo? A tarja do capacitor, que é essa lista aqui, nessa faixa, acha a faixa branca aqui, na faixa da placa lá, ó. Essa tarja aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Sinal de menos aqui, ó. É o mesmo sinal de menos aqui, ó. O negativo, tá bom? Então, cada um a gente vai colocar aqui agora e vamos soldar. Vamos colocar esses quatro aqui e vamos soldar. Fica no vídeo aí, que eu já vou botar com ele soldado aí. Então, vamos finalizar aqui agora. Tipo, eu gosto de retocar soldado na placa. Esse é um hábito meu. É bom que fica mais seguro. Eu retoco a solda na placa onde é necessário. Igual como eu disse pra você aqui, de CI. Vou retocar a solda nele todinho, tá? Já volto aqui pra gente testar essa placa. Então tá aí agora. Já tocou os capacitores. Fica aqui os quatro capacitores eletroelíticos. Vou puxar aqui os ferros de solda pra lá. Isso aqui foi o que a gente trocou. Os quatro que a gente trocou. Vamos deixar ele aqui. E vamos trazer o que era daqui. Agora vamos começar a montar aqui. Tem que fazer um teste, né, meus amigos? Então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui agora. Pra gente saber se deu certo a troca dos capacitores. Se era só isso. A maioria das vezes é só isso, tá bom? A maioria das vezes é só isso. Tá no vídeo aí. Vou montar esse aqui agora. Pra gente pegar e começar a trabalhar. Vamos parafusar. Pessoal, deixa ele dar um like pra gente aí. Ativar o sininho, tá bom? Deixa eu parafusar aí e a gente já volta aí. Isso é muito característico desses monitores de LCD. Após cinco anos de uso, quatro anos de uso, os capacitores dão esse problema, tá? Então a maior parte desses monitores defeitos de efeito de placa-fonte, tá? Vamos lá. Agora a gente vai voltar tudinho certinho. Vamos voltar aqui agora e colocar o nosso... Nosso cabo flat. Coneca o mesmo lugarzinho que você pegou. Vai pegar os conectores, colocar um em cada lugar que você tirou. que é muito importante vocês verificar quando vocês tiram o equipamento do lugar pra saber de onde foi. Se você tirou pra voltar no mesmo lugar certinho. Vamos lá. Esse é o lugarzinho que ele encaixar aqui. Tá encaixadinho. Beleza. Encaixadíssimo aqui agora. Vamos pegar o cabo de força e vamos fazer o teste aqui. Vamos ligar ele aqui, né, meus amigas? E vamos ligar na tomada. Vamos ligar agora na tomada pra fazer o teste aqui. Vamos lá. Vamos ligar ele aqui. Vamos virar ele aqui antes de fechar ele. Só pra gente fazer um teste aqui pra gente ver se ele vai ligar aqui. Vamos apertar aqui agora. Vamos ligar. Vocês podem ver que ele já vai, ó. A de boa acendeu ali, de boa. Olha lá. Pode ver que ele já tá funcionando aqui certinho. Olha lá, ó. O sistema lá, ó. Aqui, ó. Cabo desconectado. Já tá funcionando. Apertando aqui. Sistema de... Funcionando certinho. Já pode desligar aqui, ó. Mas não tá nem ligando, né? Então agora é só ligar de novo e... Olha lá. Deu certo, viu, pessoal? Agora eu vou... Desligar ele aqui. Virar ele pra cá. E vamos montar ele... Certinho aqui. Pra gente encerrar o nosso vídeo, tá? Facilha de encaixar normal aqui, é só. Montar tudo que você desencaixou. Certinho. Aí. Belezinha? Fica no vídeo aí. Então tá aí, pessoal. Agora é só... Dar mais uma vez aqui e finalizar aqui. Beleza? Fazer mal aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Desligou. Normal, beleza? Aí, pessoal. Aqui eu coloquei no computador aqui só pra testar um pouquinho, né? Funcionando. Tá beleza. Aí tá certinho aqui agora. Pode ver que já funcionou certinho aqui. De boa. Tá segurando aí. Então tá aí, pessoal. Deu certo, tá? Ficando o vídeo aí. Vamos lá encerrar o vídeo lá na bancada lá. Então tá aí, pessoal. Tá? Eram os quatro capacitores eletrolíticos. Tá? Eu trocava os quatro capacitores eletrolíticos. Dois de mil por vinte e cinco. E dois de mil microfarassos por dezesseis volts. E a gente trocou por quatro de mil microfarassos por vinte e cinco. Trocou. Tá resolvido. Tá? Vocês viram lá no computador lá. Eu abri lá a imagem certinho, funcionando, normal aí. Vai aparecer cabo desconectado. Mas é tudo certo, tá, pessoal? Um joinha pra gente aí. Vou deixar no rodapé, pessoal, desse vídeo, vários links de outros monitores. LG, Samsung, Bitway. Com todas essas marcas de monitores que vocês pensarem. Eu vou deixar o link lá de alguns defeitos que apareciam aqui na oficina. Que eu arrumei e deu certo, né? Claro, com cada defeito diferentes e procedimento diferente. Mas tem dado certo alguns monitores que parece que pra consertar, tá bom? Então no rodapé deste vídeo eu vou deixar link de outros vídeos de outros monitores que eu fiz manutenção e deu certo, tá bom? Então tá aí certinho, ó. Desligar, ó. O meu mouse pode desligar, ó. Ligou. Tá aí. Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau aí. Beleza. Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.